Oi, gente! Roberto Vila Biscaro! Primeira faixa do álbum New Beginnings do grupo americano Amuseum. Esse aqui é o álbum de estreia. Ainda a primeira faixa. Progue Sinfônico. Uma vez eu brinquei aqui sobre uma banda, falei que era o Neto do Gênesis. Isso aqui é mais ou menos como se fosse o Neto do Yes. Tem elementos de Yes na composição, nas harmonias vocais, nas letras, mas não é cópia. Até porque tem elementos de outras bandas. Tem coisa neoprogue. Tem coisa de A.O.R. Mas sempre bem melódico, do jeito que eu gosto. Mesmo quando fica um pouquinho mais pesado, é melódico. A.O.R. 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 que eu vi. No Bandcamp. Mas decidiram se juntar para esse projeto, que saiu em 2020, abril de 2020. e eles são de Los Angeles. A.O.R. A.O.R. Música Olha como é melódico. A.O.R. 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 E tem um interplay bacana e bem balanceado. distanciado entre guitarra e teclado. Eu acho que dá pra satisfazer ambas as... os gostos, né? Quem curte prog mais tecladeiro, quem curte prog mais guitareiro. Gente, claro que está aqui no Spotify, que eu sempre ouço aqui. Mas também está no Bandcamp. Deixarei o link abaixo. Parece começo de balada dos anos 80, né? Falei, tem uma coisa AOR. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau!